Música Olá gatas, tudo bom com vocês meus amores? Hoje é um dia bem especial porque eu vim aqui pra atender um pedido de vocês Há um tempinho atrás eu fiz a resenha das novas cores dos batons líquidos da Quente Cibernice Se você ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui abaixo pra você dar uma olhadinha Porque tá imperdível, é cada cor mais linda do que a outra Quando eu fui na loja, a vendedora falou pra mim que a partir do dia 17 de junho Eles iriam lançar mais duas cores, que eram cores mais escuras Cores bem diferentes que a Quente Cibernice ainda não tinha lançado Aí eu fiquei como? Fui doida, né? Falei, meu Deus do céu, fiquei super ansiosa Mas eu não podia esperar as duas novas cores pra vir fazer a resenha das novas cores pra vocês Então eu fiz, então tá linkado aqui abaixo Dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai adorar Só que o que que aconteceu? Os batons lançaram dia 13 de junho e hoje é dia 14 de junho E eu já tô aqui com a resenha prontinha pra vocês Eee, palmas pra mim porque, ó Corri pra fazer a resenha e editar e tudo mais Pra vocês serem as primeiras a conhecer as novas cores Como eu falei pra vocês, elas falaram que sairia dia 17 Só que ontem foi dia 13 E o meu maridão, super maridão, viu que tinha saído as novas cores E foi comprar pra mim e me fez surpresa, gente Então se essa resenha está acontecendo hoje, é graças a ele Então, um beijo pra você, meu bonito Então vamos lá Essas aqui são as duas novas cores A Bordoli e a Beringeli Eu já falei pra vocês que eu adoro esses nomes super fofos Que aqui de Siberianice dá pros produtos dela Essa nova coleção vem com o dobro de produto E por isso, é um pouquinho mais cara O valor é 35,90 E a coleção antiga é 31,90 Então acho que vale super a pena por vir o dobro de produto na embalagem nova Você encontra nas lojas físicas daqui de Siberianice E também na loja virtual, tá ok? Então vamos parar de conversar e vamos logo falar da primeira cor Que é essa cor maravilhosa É a Bordoli Essa cor que eu tô usando aqui Eu vou mostrar a aplicação pra vocês Pra vocês tirarem todas as dúvidas Eu achei a textura dessa cor aqui um pouquinho diferente das outras cores Eu achei ela um pouquinho mais densa Um pouquinho mais pastosinha E por isso é um pouquinho mais difícil de aplicar Difícil entre as, mas é um pouquinho diferente de aplicar Se você tá acostumado com os batons líquidos daqui de Siberianice Você sabe o que eu tô falando É bem mais líquido E essa aqui é um pouquinho mais pastosinha Então é mais fácil de você borrar Mas dá pra você construir camadas É só você aplicar com cuidado Principalmente nas bordinhas pra não borrar Dá pra construir a cor tranquilamente É muito pigmentado Esses dois batons são muito pigmentados Então a cor aparece muito rápido E também são muito sequinhos como os outros Então, gente, nota 10 pra esse batom Nota 10 pra essas novas cores Eu tô apaixonada Essa cor aqui, particularmente É uma cor que, quando eu olhei Eu gostei muito na embalagem Mas eu gostei muito mais Quando eu apliquei nos meus lábios É muito diferente É quando você olha e quando você aplica A cor fica muito mais bonita, sabe? Ela é um bordô com um fundo mais vinho Com um vinho bem fechado E é bem inverno, sabe? É uma cor bem inverno E eu gostei bastante Então vê aí o take da aplicação Pra você ter uma ideia do que eu tô falando E essa cor, gente? O que dizer acerca dessa cor? Por favor, digam vocês Essa aqui é a berinjeli E é exatamente a cor da casca da berinjela Parece que trituraram a casca da berinjela E jogaram aqui dentro É muito igual A cor é maravilhosa Na minha opinião É a cor mais bonita de toda a coleção Tanto a antiga quanto a nova Pra mim Essa aqui é a mais linda Essa aqui, quando eu olhei Eu bati o olho de cara Eu já achei muito linda E depois que eu apliquei nos lábios Eu fiquei simplesmente apaixonada Eu gosto muito de batom escuro Eu acho que nesse tempo Principalmente no inverno Eu acho que fica super elegante Super estiloso, sabe? E essa cor aqui é a cor mais linda de todas Gente, na minha opinião Eu amei Sinceramente, eu tô apaixonada por essa cor Ela é exatamente a cor da casca da berinjela É um uva bem pigmentado Muito lindo Muito, muito lindo Essa cor, apesar de ser mais escura Eu achei mais simples de aplicar Do que a cor do Lee Essa cor aqui é mais líquida E bem mais fácil de espalhar Ela é muito pigmentada E a cor fica uniforme muito rápido Se você aplicar só uma camada Fica bem uniforme Mas não fica tão escuro Eu gostei muito das duas camadas Porque fica exatamente a cor que tá aqui na embalagem Então, gente É só amores por essa cor Eu tô apaixonada Que em Siberianice se superou Dessas duas novas cores Eu acho que valeu super a pena Fazer essa resenha Pra vocês verem bem de pertinho Essas cores E escolher qual a preferida de vocês Então é isso, meus amores Se vocês gostaram Clica no joinha Que ajuda muito, muito Na divulgação do canal E me ajuda bastante Se inscreva no canal Pra você ficar por dentro De todas as novidades Porque já deu pra você reparar Que eu sou dessas, né? O batom lançou ontem Eu já lancei hoje no canal Eu sou dessas Então você vai ser a primeira A saber de várias novidades Então não deixe de se inscrever Pra ficar por dentro De todas essas novidades Me siga nas redes sociais Que eu vou deixar aqui do lado Porque é lá que eu faço Toda a divulgação do canal E é lá que a gente fica mais pertinho E também deixe seus comentários Aqui no YouTube Que eu respondo todo mundo Todo mundo que já comentou aqui Sabe que eu respondo todo mundo Então não esqueça de deixar seus comentários E diz aí pra mim Qual a cor que você mais gostou Se você ainda não viu A resenha das outras cores Tá linkado aqui abaixo É só você clicar em Ver mais Que vai estar lá O link direitinho Pra você conhecer as outras cores Dessa nova coleção Tá bom, meus amores? Um super beijo pra vocês Até quinta-feira Que quinta-feira tem tutorial de maquiagem Aqui no canal Super lindo e poderoso Pra você arrasar No final de semana E eu estou simplesmente Apaixonada aqui De suberenice Um beijo pra você Porque arrasou Arrasou muito, muito Um beijo, gatinhas Até quinta Tchau Tchau